Como Mike Parrudo ganhou sua cicatriz? Um conto mega curioso. E no espaço, na Estação Russa Mir, o cosmonauta Mike Parrudo se vê em uma situação de desespero. A 400 quilômetros de altitude no espaço, a velha estação acaba de completar mais uma volta ao redor da Terra quando, de repente, é atingida por um meteoro. O casco da estação é danificado e Mike é cuspido para fora em uma velocidade inacreditável. Vagando no espaço, Mike vê sua estação ao longe sem poder fazer nada até que um dos destroços voa em sua direção. Mike consegue agarrá-lo antes que o pedaço de metal atinja o seu capacete e então, montando nele como uma prancha, ele só consegue pensar em um jeito de voltar. Lembrando de seus tempos na guerra, quando a única coisa que tinha para comer era feijão, Mike se concentra e, fazendo força, consegue soltar o maior boom de sua vida. E com essa propulsão, Mike consegue voltar para a estação espacial e, com a placa de metal, ele conserta o casco danificado. Ufa! Que aventura, hein, Mike? E que nojo também, seu porco! Depois desses eventos, Mike volta para a Terra e é condecorado como herói e se aposenta como cosmonauta. E ainda não foi assim que ele conseguiu sua cicatriz, hein? No caminho para casa, Mike se depara com um canguru chorando largado. E quando ele se aproxima para ajudar, é uma armadilha! Pega ele! Frita ele! Faz purê! Grita um dos cangurus safados. E então, Mike parrudo, elevado para a Austrália! Amarrado em um cactos em uma pradaria quente, Mike se vê entre cangurus e aborígenes, sem entender nada do que está acontecendo. E então, um grande mentor do sequestro se revela. É Anubis, que voltou para se vingar de Mike e finalmente pegar seu olho para fazer um amuleto. Mas você acha que o Mike está desprevenido? Mas é lógico que não! Mesmo amarrado, ele consegue enviar uma mensagem em código morse para o seu velho amigo da Segunda Guerra, James Howlett, que rapidamente corta as cordas de Mike com suas garras e o pau quebra feio entre todos os envolvidos. Mais uma vez, Mike volta em segurança para sua casa com ambos os olhos intactos. E para relaxar um pouco dessa vida de aventuras, Mike decide fazer um lanche. Nada mais justo, né? Mas algo dá completamente errado. Ao tomar seu Nescau, Mike se esquece de tirar a colher do copo e foi assim. Foi assim que ele ganhou sua cicatriz. Espera aí, o quê? É isso mesmo? Não pode ser verdade coisa dessa. Esse roteirista só pode estar de sacanagem comigo. Mike, que história é essa de cicatriz com colher de Nescau? Que idiota o bastante. Quem seria idiota o bastante para cortar o olho com a colher de Nescau, Mike? É mole? É horrível. Espera aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.